MC Han, gostou da surpresa que eu te trouxe, mano? Mulher, ladrão, gosto disso não, tá doido? E se eu tirar a roupa? Pode ser com ou sem balade, ladrão, não gosta do produto. Você é louco, MC Han é vegano. Como que um MC de putaria não gosta disso? Tô duro, olha a sua profissão, mano. Tem espelho em casa, não? Ai, Han, pode tocar, vai. Não tem problema, não. Que isso, ladrão? Webbit, pode tocar mesmo? Então toca aqui, vai, amiga. Isso, amizade é tudo. Dá um beijo na mulher. Ah, eu quero jogar minha perereca nessa Han. Não, 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 não. Webbit, primeiro a t-zap, depois o beijo. MC Han, você é uma vergonha da profissão. Igualmente, ladrão. E você sabia que eu sou um menino? Olha aí, Tô duro. É o quê? O anjo com asas, você quer, né, ladrão? Cê é louco, vem pro papai. Ai, peraí, peraí, deixa eu só ajeitar minha cueca. Pronto. Favela venceu. Favela venceu.